Você viu o vídeo do venezuelano respondendo ao Felipe Neto sobre comunismo? Isso está me cheirando a pérola. Bora ver isso. Bom, pelo que eu estou entendendo, ele respondeu a esse tweet do Felipe Neto. Fico imaginando a próxima eleição na Venezuela. O povo falando, não votem nesse, ele vai transformar a Venezuela num Brasil. Nossa, Felipe Neto, que comentário infeliz, hein? Quantos brasileiros você está vendo fugindo para a Venezuela, pulando para a fronteira de lá? Eu acho que não muitos, né? Mas tem venezuelano pra caralho vindo pra cá. Bem desnecessário, bem forçado. E aquele negócio, né, cara? Forçando a narrativa esquerdista. Forçando, cara. Forçando a barra. Bom, mas vamos ver o vídeo aqui. Há dias me mandaram um tweet desse moleque Felipe Neto falando que... Caralho, agora eu estou na frente da legenda, mas que inferno, velho. Vamos de mini BH para eu não ficar na frente da legenda. Há dias me mandaram um tweet desse moleque Felipe Neto falando que... Na próxima eleição na Venezuela, os venezolanos iríamos falar... Não votem nesse, ele vai transformar a Venezuela num Brasil. Não vou negar, eu precisei de vários dias para me acalmar. Na verdade, nós venezolanos preferimos mil vezes um Bolsonaro e o que ela e outros patriotas estão construindo no Brasil. Você que pode entender do que está acontecendo na Venezuela um moleque que só faz vídeo no YouTube Ou falar na TV de niofascismo no Brasil. Niofascismo, cacete, seu moleque. Na Venezuela o povo está comendo sangue bovina. Mas o que pode entender disso um moleque cujo maior problema é decidir de que cor vai ser pintou o cabelo. Na Venezuela, nesses últimos seis anos, o regime matou mais de 250 disidentes. Mas no Brasil você pode falar besteira abertamente na televisão nacional como você já fez. Você se dedica o tempo inteiro a falar merda de um presidente que sacrificou a sua própria vida Para que no Brasil não tiveram que comer burro e ossos de boi como na Venezuela. Respeite, seu moleque. Respeite, seja homem. E não fale merda do seu lugar. Vocês não cagam de comer não. Qualquer venezolano daria o que fosse para sair desse inferno do comunismo. Cara, ele está muito puto, bem exaltado, mas eu entendo. Pensa se você fosse um venezuelano. Teve a sua infância lá, se ferrando, a sua família se ferrando. Não tem comida no mercado, não tem emprego, não tem liberdade de expressão. Tudo completamente censurado. Se você quer uma vida melhor, você tem que fugir do país, fugir da ditadura. Aí você chega no Brasil para um moleque ficar defendendo regime venezuelano aqui. Cara, isso é realmente estressante, cara. Eu pistolaria também. Se eu fosse venezuelano, eu pistolaria também. Eu vou ver todos os venezuelanos que estão fugindo para Roraima. Mas o que pode saber você disso, seu moleque? O Brasil está prosperando. O Brasil tem comida. O Brasil está fortalecendo suas indústrias. Está tendo ordem de novo. Na Venezuela, matam velhinhos para roubar os dois dólares que recebem da aposentadoria. Pensa você, Felipe Neto. Pensa o Felipe Neto. Se ele tivesse nascido na Venezuela, será que ele seria rico? Será que ele teria liberdade para falar o que quiser na internet? Para atingir um público? Para jogar os jogos que fazem ele pegar várias views? Não, cara. Simplesmente não. Cara, é muita hipocrisia. É uma realidade seletiva que essas pessoas olham ou simplesmente inventam. Cara, eu não consigo entender, mano. O cara está falando... Se você estiver na Venezuela, um moleque frouxo que não sabe nem se defender como você já estivesse morto. Os venezuelanos queremos sair do furo como o Brasil saiu. Queremos ordem. Queremos prosperidade. Depois desse tweet que você fez, você deveria calar a boca até o Venezuela ser livre. Respeite, seu moleque. É isso, mano. Respeite, seu moleque. Felipe Neto, você é um hipócrita vendido. Eu quero muito saber o que você está ganhando para defender o PT tanto assim, cara. Não estou o acusando. Estou criando uma teoria de que alguma coisa está ganhando. Porque, cara, o nível está muito baixo. O nível está muito baixo. Pelo amor de Deus. Mas é isso, cara. Se você não quer esses influenciadores aí fazendo sucesso, se inscreva no canal de quem se opõe a eles. Like no vídeo. Compartilha com os amigos. Toma no cu. Nem sei mais o que falar. Valeu aí pelo sub, Michael 10. Tamo junto.